Márcio Santos, do grupo Caçadores de Notícias de Ijuí, fazendo uma transmissão ao vivo de um acidente agora mesmo, na BR-285, em frente... Márcio Santos, do grupo Caçadores de Notícias de Ijuí, fazendo uma contra-e-pau, duas pessoas estão feridas e estão sendo socorridas nesse exato momento pelos bombeiros de SAMU de Ijuí, colidiram contra uma árvore... As causas do acidente não soubemos ainda, estamos no acidente para poder averiguar a situação pessoal... A polícia rodoviária também e o juiz está no local também... Tem mais uma pessoa dentro do veículo, sendo resgatado... Bombeiro e SAMU estão fazendo rapidamente o atendimento das vítimas... São duas pessoas aí... Uma pessoa está com um forte sangramento na cabeça, está desacordado... A senhora vai participar de um rapaz novo, hein... O posicionamento aí da pista aí está... Está grande, hein pessoal... . Isso segundo informações, o veículo, colidiu. Essa árvore aí pessoal, aí estão os pedaços do veículo, colidiu e o rodoqueiro parou lá na pista. Provavelmente tinha três pessoas, acho, no veículo pessoal, tem uma mulher lá de fora e também está sangrando na montanha.